Olha, o governo federal começa a receber hoje pedidos de prefeituras do Rio Grande do Sul para a reconstrução de casas que foram danificadas ou destruídas pelas enchentes no estado. Eu falo ao vivo mais uma vez com a Lohane Castro, que tem os detalhes. Lohane, com você. Isso mesmo, Wilker. O Ministério das Cidades vai reunir as informações para preparar a contratação das obras na área urbana e também rural dos municípios que foram atingidos. O financiamento das casas, da reconstrução dessas residências, será através da modalidade calamidades do Minha Casa Minha Vida. Por isso, o teto máximo para a construção dessas casas será de 170 mil para cada uma. O Rio Grande do Sul está em calamidade pública, reconhecida pelo governo federal e também pelo Congresso. Então, isso facilita o financiamento para o governo do estado. O ministro das cidades, Jader Filho, terá uma reunião virtual daqui a pouquinho com prefeitos e também secretários para receber os dados parciais das moradias para que precisam ser reconstruídas. A princípio, esse número não vai estar 100% fechado, já que, como eu falei mais cedo, ainda tem risco de desabamento de terra, ainda tem risco de novas inundações. Porém, aquelas cidades que já estão com a situação estabilizada já podem começar a solicitar essa verba para reconstrução de novas moradias. O governo vai realizar outras consultas em outras regiões alagadas para também ver se é possível fazer esse tipo de financiamento. Mas, para que a construção, de fato, seja iniciada, é preciso que a água dos rios voltem à altura normal. Eles recuem. Porém, com essa previsão de chuva, isso dificulta um pouco. Mas só de saber que você pode ter a sua casa reconstruída, por mais simples que ela seja, já é um alento para muita gente, né, Wilker? É, dos males, o menor, né, Lohane? Claro que as pessoas gostariam de permanecer no seu lar, com as suas memórias, com as suas lembranças. Mas, diante da situação atual, o mínimo é que essas pessoas tenham de volta um lugar para dormir, um lugar para viver em paz com as suas famílias. Obrigado pela sua participação. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.